E agora vamos orar junto, eu te convido a orar comigo, vamos orar pela nossa cura, cura espiritual, cura física, cura mental, enfim, tudo aquilo que está dentro de nós que precisa ser curado. Diga comigo, Senhor, já dos Cristo, Filho de Deus. Nessa quinta-feira, Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão doentes, por todas as pessoas que estão, Senhor, sofrendo e carregando a cruz. Eu oro por essas pessoas, Senhor, que já perderam até a paciência e a coragem de continuar lutando com tanta doença. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua força, pedindo a Tua misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Eu oro agora por esse Teu filho, por essa Tua filha, Senhor, que está nos hospitais. Eles estão no hospital necessitados, Senhor, do Teu toque, da Tua misericórdia e da Tua graça. Então, Senhor, entra nesses hospitais agora e cura com o Teu amor de Pai. Cura de toda doença, Senhor, a de Tara. Cura de toda contaminação e de toda maldição. De toda doença espiritual, mental, Senhor. Toda doença emocional vai curando Jesus Cristo nessa quinta-feira. Vai curando todos os órgãos do nosso corpo, Senhor. Vai curando todos os membros do nosso corpo. Jesus, você sabe quantas células cancerosas nós já temos, Senhor, e nós te pedimos a cura agora. Eu te peço que venha nos curar, que venha nos tocar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Meu Senhor e meu Deus, eu confio no Vosso poder e na Vossa fitalidade. Que eu seja curado agora, Senhor, que eu seja tocado agora, que eu seja renovado agora na unção do Teu Espírito. Meu Senhor e meu Deus, me cure, porque eu preciso dessa cura agora. Eu preciso ser curado, Senhor, em todos os órgãos do meu corpo. Em todos os membros do meu corpo. Eu preciso ser curado agora, Jesus, em toda a minha estrutura. Senhor, vá me tocando, vá me curando emocionalmente, espiritualmente, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso que a Vossa mão poderosa toque profundamente na minha vida, porque eu preciso. Eu quero ser curado nessa quinta-feira, Senhor. Quero ser curado de todas as chagas, de todas as cicatriz, de todas as lembranças doloridas, de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a depressão, Senhor. Eu quero ser curado. Preciso ser curado, Senhor Jesus Cristo. De todos os traumas, de todos os medos. Eu preciso da Vossa misericórdia na minha vida. Eu preciso da Vossa graça na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor toque profundamente em todo o meu ser, porque nessa quinta-feira eu preciso de um milagre. Ora pelo milagre na Tua casa. Ora pelo milagre na Tua vida. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias até o fim. E nem precisa duvidar. Ele está. Ou duvidando ou não, a opção do Senhor foi ficar contigo, foi ficar do Teu lado, foi ficar junto de você. Por isso agora, clame ao Senhor e peça ao Senhor que venha te ajudar, que venha te levantar. Você que é escravo dos vícios, ou você que tem um filho ou uma filha viciado, você que tem algum membro da sua família viciada, vai pedindo, vai clamando e vai dizendo para o Senhor, eu preciso, eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa cura, Senhor, dentro da minha casa. vá nos curando com o Seu amor de paz, Senhor, de todos os vícios, o vício da bebida, das drogas, das manias. Senhor, você sabe o quanto sofrimento esses vícios têm trazido para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor. Nós clamamos agora, nós pedimos a vossa luz e vossa força e a vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, que a vossa misericórdia habite na nossa vida e que sejamos tocado, que sejamos curado, que sejamos abençoado. Porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o Senhor, porque Tu és o nosso Redentor, porque Tu és o nosso Salvador, que nessa quinta-feira todo mal se afarte de nós, todo mal vá para longe de nós. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o Seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o Seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.